Falou-se muito sobre o José Maia, teve aí uma acusação de assédio, né? Você conheceu? Você já trabalhou com o José Maia? Trabalhei com o José em dois trabalhos, na minissérie Agosto e na novela, se não me engano, não vou começar de novo. Eu não lembro agora qual foi a novela, mas eu trabalhei com o José, sim, convivi com ele. Com você, como ele foi? Olha, eu sempre fui uma pessoa dita como bacaninha, né? Bonitinha, né? Interessantezinha. E o José sempre me tratou como todos me tratavam, com respeito, brincadeira. Assim, eu acredito no seguinte, fora o que todos falaram, o que rodou em todo lado, porque língua não tem osso para isso, né? A gente adora isso. O nego fala o que quer, onde quer e de quem quer e como quer. Então, assim, eu não estou aqui defendendo o José e nem estou acusando essa menina. Só que, assim, eu acho uma barbaridade jogar-se uma carreira dessa fora sem averiguar de verdade, entendeu? Eu acho que, em qualquer caso, tem que saber de verdade. Sabe-se de muitas coisas. É verdade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Essas coisas de justiça tem que ter uma cautela, porque a gente não sabe a verdade. Por isso que tem que ser primeiro julgado, para as pessoas entenderem. É muito difícil a gente se colocar em qualquer uma das partes, né? Sim, mas assim... Eu me sinto um pouco desconfortável até. Sim, e assim, conhecendo o meio artístico, Solange, você acha que o Zé ainda pode ter espaço ou não? Ele nunca mais vai atuar na TV brasileira. Conhecendo o meio artístico. No Brasil, tudo é perdoado, né, amor? Tudo nesse país é perdoado. Eu não entendi por que até agora ele não foi, porque já tem tantas outras barbaridades que acontecem todos os dias. Várias barbaridades no mesmo dia. E é esquecido. É apagado. Todo mundo esquece amanhã. Faz a egípcia e vai embora. É verdade. O Brasil, o povo tem memória curta. O nosso povo não tem memória. Não tem curta, não. Só para porcaria. Para porcaria, lembra, viu? Ah, sim, né? Para fofoca dos outros. Isso é porcariado, o povo lembra. Isso. Mas ele ressurgiu agora, né? Ele está com as redes sociais dele, tem mais de 207 mil seguidores. Ele tem algumas pessoas ali apoiando ele, para que se esse momento que a Simone colocou aqui aconteça, né? Se ele voltar para as novelas, ele tem até um apoio. Agora, nesse tempo que ele está afastado, né? Não sei se vocês têm uma amizade, enfim. Mas se você chegou a conversar com ele para saber como é que ele está. Se ele tem interesse. Porque a gente fala sobre, ah, será que ele volta? Será que ele não volta? Precisa saber se ele quer. É claro. Se expor, né? Saber se ele quer voltar. Se ele tem essa vontade. Eu nunca tive uma amizade com o Zé, porque é o contrário do que o povo pensa. Nós, atores, não vivemos um na casa do outro. Muitas vezes não sabemos nem em que bairro o colega mora. Só temos o telefone, porque consta na lista de elenco. Sim. E quando acaba a novela, todo mundo muda de telefone e ninguém procura mais ninguém. Resta um ou doizinho. Quando resta, tem um povo, inclusive, que é seu amigo, é seu filho, é seu pai, é sua irmã. E daqui a sete meses, passa por você, não te dá nem bom dia, cachorro. É, claro. Eu, hein? E isso é normalíssimo. Você vai pra abraçar e fica com o abraço vazio. Eu não fico mais, não, mas já fiquei duas vezes. Ai, tô louca pra saber de quem. Então... E a pessoa finge que nem viu, faz lá... Por que será, hein? Então, assim, eu não tinha uma amizade fechada com o Zé. Foi só de trabalho. Mas, e não cheguei, porque é o contrário do que muitos pensam, como eu tava dizendo. Eu sou uma pessoa quieta, pacata. Eu não gosto de barulho. Eu não gosto de som alto. Na minha casa não tem aparelho de som. Eu não gosto de tumulto. Ah, então você não gosta de pagode? Não, não é que eu não gosto. Ah, vai ter um pagode no aniversário da Luciana. Eu vou lá e me divirto, mas deixo o pagode lá contigo e volto pra casa rapidinho. E eu sou um pouco assim também. Então, assim, eu não sou invasiva. Eu não gosto que ninguém vá à minha casa sem me... Não chega e toca o interfone sem combinar comigo, não, que eu não vou abrir, hein? Eu não abro, não. Não gosta? Não, não gosta. Tem que perguntar. Vai que eu não tô a fim de receber ninguém naquele dia. Vai que eu quero ficar pelada o dia todo e não vou botar roupa pra te receber. Você fica pelada o dia inteiro? Dentro de casa? É. A beça, graças a Deus. Eu nasci pelada. Por que eu tenho que ficar vestida dentro da minha casa? A casa é minha? Adoro uma carioca. Adorei. Então, assim, eu sou uma pessoa bem mais restrita. Então, eu não sou de estar futucando, procurando colega. Sim. Mas, a menos que eu perceba que eu vou ser bem-vinda no oi, tá tudo bem. Se eu der um oito e não me responder, eu não chamo você nunca mais. Boa. E, assim... Entendi. É por aí. Então, eu não... Não, até nem fui. Mas eu tô seguindo ele, tá? Abra ou fecha pra ele? Eu abro.